U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Que bonde é esse que puxa pro inocentão Mas maniquita forte branca e é modelo do cantão Mas maniquita forte branca e é modelo do cantão Mas maniquita forte branca e é modelo do cantão Boa união, deixa as garotas brincar Boa união, deixa as garotas brincar Boa união, a pena da ponte vai cair e é filha é garota brincar Boa união, a pena da ponte vai cair e é filha é garota brincar Que bonde é esse que puxa pro inocentão Mas maniquita forte branca e é modelo do cantão Que bonde é esse que puxa pro inocentão Mas maniquita forte branca e é modelo do cantão Mas maniquita forte branca e é modelo do cantão Maniquita forte, que as modelos nunca não Boa união, deixa as garotas vingar Boa união, boa união Deixa as garotas vingar Boa união, boa união A menina da potência quer Deixa as garotas vingar